Gente, vou mostrar pra vocês minha penteadeira que tá aqui fora ainda, nem coloquei o carro aqui dentro. Porque o Raio vai me ajudar a colocar ela dentro, tem que tirar outra pra colocar essa, enfim. Aí, ó, eu pedi, ela é, eu comprei no Mercado Livre, só que tinha como você fazer umas modificações, né? Mas é porque que essa taba tá aqui não, mas eu vou arrancar ela. Não sei se ela é de ficar aqui, mas se não for, eu vou arrancar. Porque não tem como colocar uma cadeira aqui, né? Tem que comprar uma cadeira. Eu queria isso aqui, aqui, pra colocar o espelho aqui, e aqui fica só a parte de estudar, sabe? Pra ficar separado, a parte de estudar e a parte de maquiagem. E essa aqui é a parte de estudar, isso aqui e essa gaveta. Aí agora, vou ter que misturar. Aqui tem essas divisórias, e elas não saem. Ó, o espelho dela tá ali. É pequeno porque é de colocar só em um lado, sabe? E aqui, essa outra... Ai, peixe, meu Deus. Essa outra aqui também tem divisórias que não saem. Saem por nada, e eu queria fazer essa gaveta de organização do... Como eu estava dizendo, eu queria deixar essa cadeira, essa gaveta, pra organizar livros, coisas de estudar. E aí agora não vai ter como. Vou ter que guardar as maquiagens nessas, duas. Aqui eu acho que eu vou guardar livros. Algumas coisas, tem cadernos. Vou guardar umas coisas também, tipo secador. Nem secador tem, gente. Escova, secador. Secador, essas coisas assim. Vou ver se as maquiagens caem tudo aqui. Mas eu também não tenho muito mais, não. O negócio é as paletas grandes, gente. O que eu faço com essas paletas grandes, pelo meu Deus? A não ser que eu deixe essas três aqui, maquiagem, né? Essas três aqui, maquiagem. E de baixo, de estudar, e ali coisas aleatórias. De arrumar o cabelo, né? Só se for. Aí tem as... As coisinhas aqui, ó. De luz, do espelho. Vou tentar virar aqui. Ó. Aí tem os negócinhos das lâmpadas. E ele fica em um lado, ó. Ah! Misericórdia. Ou desse lado, ou do lado de cá. Aí eu vou colocar. Aí, quando a penteadeira estiver no quarto e eu estiver arrumando ela, eu mostro pra vocês que eu tô esperando ela chegar, pra ele parar, fazer uns negócios ali pra mim, me ajudar a tirar a outra do quarto, pra colocar esse daí, tá? E a outra, gente, já é daquela, tá? Porque já teve gente perguntando o que eu ia fazer com a penteadeira a outra, né? É daquela, eu dei pra aquela. E antes que vocês perguntem, Nádia, por que sua mãe não veio te ajudar? Por que você não espera sua mãe? Gente, minha mãe tá quarto e a Chloe lá na casa dela. A Chloe dormiu e eu não quero esperar a Chloe acordar, porque quando ela dorme tarde, ela dorme bastante. Eu não quero esperar a Chloe acordar, porque eu quero agora a penteadeira, entendeu? Aí eu tô dormindo sozinha. Gente, eu tenho que parafusar o espelho aqui, ó. Olha aqui o espelho, tá com os buraquinhos, tá vendo? Aí, vamos todo mundo fazer uma oração, pra eu não estragar essa penteadeira. Vai dar certo. Abençoa, Jesus. Gente, eu queria mostrar pra vocês aqui, mas não vai dar certo. Mas, ó, o parafuso tá ali. E pega essa coisa aqui e parafusar. Só falta agora o sol lá cair, tá repreendido. Vai dar certo. Olha, vocês mandando, vai dar certo. Gente, faz uma oração aí, em nome de Jesus. Ai, meu Deus. Me dê aqui, né, gente? Vê se dá certinho. Vai, agora. Agora ou nunca. Vai, tá desparafusando o trem? O que é isso? Pera aí, gente. Dá certo. É, tem que... Pera aí. Como é que eu rodo esse negócio, meu Deus? Dá certo. Dá certo. Deixa eu ver se vai agora. Não vai, não. O que teste? Deixa eu ver. Não. Tá parafusando? Tá parafusando! Pera, vai dar certo, sim. Pera aí. Eu só fui tirar o negócio do lugar. Vai dar certo. Pera aí. Deixa eu ver agora. Agora vai. Olha, eu coloquei no mesmo negocinho que tava. Mesmo buraquinho. Eu quero o trem. Cai, não. Aí, vai. Agora vai. Tá rodando e ficou no mesmo lugar. Gente, o surto. Eu consegui furar esse buraco aqui. Aí, sem querer, eu parafusei aqui o trem. Deixei o parafuso aqui. Sem estar com o espelho. Aí, eu consegui apertar um botão aqui da parafusadeira. E consegui tirar o... Coisa aqui, ó. Agora eu acho que vai dar certo. Gente, deu certo. Aprendi. Ó. Eu marquei aqui. Esse aqui furei. Marquei os outros. Coloquei o espelho aqui em cima, né? Lógico. Aí, eu venho aqui, ó. Vamos lá. Um tutorial pra vocês. Aí, eu... Oh, meu Deus. Pera. Aí. Esse botão aqui. Agora vai. Pera. Pera. Pronto. Agora eu aperto aqui de novo. Pra desparafusar. Dá certo. Aí, eu venho e faço isso. Oh, meu Deus. Pera. Vou fazer aqui, gente. Tô me sentindo um ser humano, mas... Burro da face da terra. Porque era só... Tinha que furar o buraco aqui, gente. Como é que eu vou parafusar um negócio se não tem buraco? Não é que eu vou. Mas ignorem. Ai, Calica. Eu tô arrumando a penteadeira. Agora eu vou arrumar tudo. Vou passar daqui pra cá. Gente, eu tô chocada. Gente, eu tô chocada que a penteadeira foi exatamente a conta. Ignora aquelas cabeceiras lá que tá descolada, né? Porque a gente nem comprou o negócio de recolar. Ó, isso aqui é a penteadeira antiga. Ignora aquela bagunça ali também atrás, viu? Porque isso aqui é tudo corredor de eu estudar. Fora esse sapato, né? Isso aqui é tudo corredor de estudar mesmo que vai pra aquela penteadeira ali. Aqui é a penteadeira antiga, menina. A bichinha lotada de tudo. Não tem muita maquiagem também que eu não. É, mas é coisa que... Isso aqui é destudo, destudo, destudo. Aí destudo. Aí fica tudo misturado. Aí agora vai ficar separado. Ó, isso aqui, gente. Foi a conta. Ó, rodadinho. E aqui eu abro a bagunça. E pego minhas coesas. Essas caixas eu queria dar um jeito. Agora eu vou arrumar esses Bregnatt aqui. O nome não é Bregnatt, não. Gente, é eu que tô inventando aqui a história. Vou arrumar eles aqui, ó. Aí essa penteadeira são 10 lâmpadas. Essa daqui são apenas 8. E aí eu vou pegar essas 8. E depois eu vou e coloco... Compro mais duas. Gente. Ó, essa daqui são as lâmpadas limpa. Esse celular me dá uma raiva daqui. Que foca e desfoca ao mesmo tempo. Avento. Será que é a vento de mamadeira? E chupeta? Será que é aquela vento? Olha a diferença. Essa aqui é a suja. Olha isso aqui. Olha o pano. A cor que ficou o lenço imedecido. Olha. Sujo não, gente. Imunda. Diabo é isso, hein? É poeira. Ai, misturou com o treino. Mudança, misericórdia. Aí vai ficar assim. Até eu comprar as duas lâmpadas aqui de baixo. Eu tentei esconder o máximo esses fios, né? Vai passar a caixinha e vai ficar um monte de coisa. Que vai pra tomada, notebook, essas coisas. Aí, gente, eu tomei um choque nessa peste aqui, ó. Que tava um pedacinho de cascado. Aí eu peguei o negócio. Desliguei, né? Da tomada, lógico. Peguei o negócio e enfiei pra dentro de novo. Aí eu venho aqui, desligo e ligo. Chiquérrima. Olhem o tanto de coisa vencida que tinha na minha penteadeira. Não sei como que me caiu a cara. Olha aqui. Gente, da boca rosa. Vencido. Olha aqui. Isso em dezembro do ano passado. E eu usando. Lindo e pleno. Não sei como é que eu tô com as bochechas aqui ainda. Tudo vencido, ó. Tudo vencido. Dois, dois mil e vinte e três. Tudo vencido, ó. Pra aumentar essa paleta, gente, que é... Eu só uso essa, bichinha. Segunda-feira eu vou comprar mais. Segunda até sexta-feira de semana eu vou comprar mais. Aí, ó. Coitada. As maquiagens. Coube tudo aqui. As maquiagens dela. Enfim, acabou. Sem zoeira, gente. É isso. E esse corretivo aqui não é nem meu, ó. Ou ele é da Kelly ou é da Mariana. Ó, minha unha sujou todinha, né? Põe nessas coisas. Mas ele não é meu, não. Esse corretivo. Ó, deixa corretivo. Base, base, batons. Isso aqui é lip tint. Eu deixei em pé porque esse fica derramando às vezes. Esponjinha que tá suja, não. Poudre. Mas eu vou lavar. Mas eu tô deixando só pra vocês onde vai ficar. Cola de cílios. Isso aqui é um diluído de maquiagem. Tipo, pra diluir corretivo. Que era impasto e tal. Delineador e cola de cílios. Máscara de cílios. Aquele de sobrancelhas. Isso aqui é blush. Pau banana. Blush da boca rosa. E aqui cílios. Aí isso aqui ficou vazio porque eu não tenho que olhar. Aqui eu arrumei coisa de pele e minha escova de cabelo. Aqui é tudo de pele. Protetor solar, hidratante, enfim. Água micelar, bruma, tônico. Ali é de passar nessa tatuagem. Aqui ficou máscaras. Ó. Aqui também. E aqui... Paleta. Pronto, só tem essas três. Aqui tá vazio ainda. Vazio ainda porque eu vou colocar a coisa e vou estudar. E aqui... Tem minha chapinha. Aí vai ficar a escova também. Secadora porque tá na casa da maquiadora Stephanie. Vou buscar depois. E o Babyliss também. Ali tem uma sensação e um tripé de mesa. Gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu deixei aqui. Eu tenho que comprar uma cadeira, né? Pra colocar aqui. Tanto pra estudar quanto pra maquiar. Vou limpar aquele... Aquela parte ali da penteadeira. Tá vendo? Já veio assim, sujo. Vou limpar lá. Aqui eu deixei o meu negocinho, né? Bonequinho anatômico. É a minha agenda. Que foi a nossa seguidora que mandou, né? E aí... Isso aqui foi que... Coidou na minha mochila. Aí aqui tá o meu iPad. E o MacBook tá aqui. Tem esse negócio aqui que fica mudando as horas, gente. Sozinho. Não, agora é seis da tarde. Eu sei lá como é que é esse negócio. Mas ele fica mudando sozinho. Aí, aqui... Não, não foi aqui, não. Aqui eu acrescentei os meus óculos. E aqui os meus óculos da Shein. Dobrei essas coisas aqui pra ficar mais arrumadinho. E aqui... Eu deixei umas coisinhas porque eu vou pegar os outros, tá? Tudo na casa da minha mãe. E eu vou pegar uns negocinhos também que eu tenho de pôr caneta, sabe? Que é tigelinha igual aquela ali de pôr caneta.